A programação cultural desta tarde aqui na CPEX começou com a apresentação do grupo Cantoria, o coral infanto-juvenil do Colégio de Aplicação. O Cantoria é uma atividade de extensão aberta aos alunos de primeiro ao quinto ano que queiram aprender música, cantando, se movimentando e interagindo em grupo. O projeto é coordenado pela professora Maria Cristiane Reis. Olha, é bem importante para eles participar das apresentações, né? A Aveline até poderia falar um pouquinho. E isso ajuda a motivar as crianças para que continuem no coral e que sejam bem assíduos aos ensaios. Eu acho que o coral, eu canto com o coração, né? Eu gosto muito da prof e do professor, que eles me apoiam muito. Eu gosto muito do coral, não sei nem o que dizer. Eu gosto muito do coral, eu gosto muito do coral, eu gosto 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 do coral, eu